salve salve minha gente seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trazer para vocês então será que em braços de um assassino terá uma continuação ou seja uma parte 2 então vem descobrir comigo no vídeo de hoje eu amo o brasil salve meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal youtube que tem o melhor conteúdo todo o tempo e como já falei vamos falar então se o filme em braços de um assassino que um foi bom e dois será ótimo será que terá uma segunda parte uma continuação vem descobrir junto comigo mas primeiro inscreva-se se você ainda não inscrito aqui e clique no sininho mas clique em todas as notificações para não perder nenhuma novidade nenhuma notícia do mundo mexicano então esse vídeo contém um pouco de spoiler tá bom de como acaba o filme em braços de um assassino quem já assistiu esse filme então percebeu que no final ele ficou um pouco sem sentido né ou seja sarai acabou ficando sem victor iria cometer um crime sozinha longe de victor ou seja victor acabou indo embora mas não é isso o final original dessa história e como todo mundo já sabe também eu já avisei aqui no canal o william nevy comprou a uma saga completa dos livros da autora j.a. redmersky então esse em braços de um assassino foi só o primeiro e possivelmente o william nevy vai fazer a continuação os demais livros que ele comprou vou falar então da sinopse do em braços de um assassino que é baseado no livro killin sarai victor interpretado por william nevy tem um segredo profundo ele é um assassino de sangue frio conversando tranquilamente sedutor victor foi criado para fazer apenas uma coisa matar por dinheiro quando ele é enviado para a casa de um traficante brutal para receber o pagamento por seu hit mais recente ele encontra a bela sarai interpretado por alícia sambos que foi forçada a passar os últimos nove anos da sua vida com o traficante depois que victor sai do complexo sarai aproveita sua chance de liberdade se escondendo no carro de victor mas as coisas não saem conforme planejado e em vez de serem transportadas de volta para sua casa ela se vê livre de um homem perigoso e fica presa nas garras de outro enquanto foge do vingativo traficante e de seus brutais capangas a consciência de victor o alcança pois ele arrisca tudo que ele representa para proteger seu cativo enquanto victor e sarai lentamente constrói uma confiança entre eles as diferenças parecem diminuir e uma atração pouco provável se intensifica entretanto as habilidades e experiência de victor podem não ser suficientes para salvá-la enquanto o poder que ela tem sobre ele pode ser o que o colocará o fim em sua vida o filme é repleto de ação romance e muito drama e também é para maiores de 18 anos porque contém bastante cenas fortes começa então victor meio que não gostando muito de sarai mas com o tempo então ele começa a sentir algo a mais ele começa a querer protegê-la e no fim os dois acabam sendo cúmplices né e no final victor o livro acaba ensinando a sarai alguns truques de ser um assassino a sangue frio e no final na última cena então o william levy né o victor faust acaba indo embora e sarai sozinha e sarai agora com o nome de isabel será uma nova victor faust uma assassina sangue frio também e a continuação então eu vou ler a resenha do livro o retorno de isabel da mesma autora que é a segunda parte dessa saga que lhe sarai que provavelmente william levy gravará esse filme com essa continuação determinada a levar o mesmo estilo de vida do assassino que a libertou do cativeiro sarai resolve sair sozinha em missão com a proposta de matar o sádico e corrupto empresário arthur hamburg no entanto sem habilidades nem treinamento os acontecimentos passam muito longe de sair com o planejado em perigo sarai nem acredita quando victor faust aparece para salvá-la de novo apesar de irritado pelas atitudes inconsequentes dela ele logo percebe que a garota não vai desistir de seus objetivos então não há outra opção para ele a não ser treiná-la com tamanha proximidade para eles é impossível resistir a atração explosiva nem victor nem sarai podem disfarçar o que sentem ou negar o desejo que os une no entanto depois de tantos anos de sofrimento e tantas cicatrizes emocionais será que eles conseguirão lidar com um sentimento como o amor só que sarai novamente na pele de isabel seyfried ainda terá que passar por um último teste um teste para provar que conseguirá viver ao lado de victor mas que ao mesmo tempo poderá fazê-la questionar os próprios sentimentos e tudo que sabe sobre esse homem e você gostou da continuação gostou do filme em si o filme que já foi lançado é ótimo maravilhoso a história é incrível para mim foi o melhor trabalho do nelevi até hoje e essa continuação com certeza será outro sucesso né mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos né com certeza em breve e inicia-se as gravações de o retorno de isabel comenta sua opinião que é muito importante deixa seu like se você não deixou tá bom clica no gostei que fortalece muita gente compartilhe para os amigos se a gente bater 200 mil inscritos vou pintar meu cabelo de vermelho com tinta permanente hein já tá prometido então 200 mil inscritos pinta meu cabelo vermelho então vamos compartilhar para os amigos e bater logo 200 mil obrigado por tudo e volte sempre eu amo o brasil